Vou lixar aqui embaixo, tirando o caimento dessa unha, né? Ela fica bem retinha aqui embaixo. A mesma coisa do lado de cá. Lixar bem retinho aqui. Prontinho. Venho pras laterais, lixo a lateral bem retinho. Ó, de forma que eu encosto toda a lixa na unha, tanto em cima quanto aqui embaixo. Esse lixamento reto aqui, meninas, é o que vai dar simetria na unha, tá? É o que vai deixar a unha bem simétrica, né? Ó. Pronto. Pronto. A mesma coisa que eu fiz aqui, ó, que a lixa já tá bem retinha, eu vou fazer do lado de cá. Aqui eu vou lixar mais um pouquinho. Ó. Estão vendo que a minha lixa tá reta, o dedo dela tá torto, mas ó, a minha lixa tá retinho com a unha dela. Tchau.